Monkey de Garp é um homem aclamado como o herói da marinha, seus feitos e suas proezas físicas viraram lendas em um mundo onde buscam poder através dos poderes mágicos das frutas do diabo Garp se destacou por utilizar somente seus punhos, não à toa esta é a sua alcunha, Garp, o punho o vice-almirante dos fuzileiros navais, que atualmente instrutor de jovens marinheiros, luta pela justiça moral mas sua família não ajuda muito quando o assunto é justiça, seu neto, um pirata da pior geração que já ofendeu o governo mundial de todas as maneiras possíveis e o pai do garoto, o líder do exército revolucionário e um dos bandidos mais procurados de todo o mundo, Garp lutou contra os mais poderosos que já navegaram pelos mares e venceu a maioria, porém, Garp tem um inimigo que não pode vencer o tempo e ele avança para todo mundo seja você um pirata covarde ou então um marinheiro que faz aquecimentos destruindo montanhas Qual o desfecho de Garp no fim de One Piece? Ainda mais quando o autor nos diz sobre mortes e coloca Garp na linha de frente para encarar um Yonkou, barba negra. Quer saber seu final? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, é Vandrio Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje vamos falar de umas coisas bem curiosas aqui Na Jump Fest, a última que teve, Eiichiro Oda deixou uma belíssima mensagem e encerrou ela com Espero que ninguém morra E então ele coloca Garp indo enfrentar Barba Negra Sabemos que no mundo de One Piece, dois grandes personagens é aqueles que tem uma bandeira de morte sobre as suas cabeças Shanks, o Ruivo e Garp Todos ligados diretamente ao Luffy que pode ser combustível para sua rivalidade contra Barba Negra aflorar e levar ao confronto final Mas e aí, o que acontece com o Garp? Como a sua trajetória pode revelar o seu final? Garp morre no fim da série de One Piece? Será? Bom, assiste até o fim, tem muita coisa legal nesse vídeo Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever Agora se você já é fãzaço do Garp, faz o que? Espara o like para dar a força nesse vídeo E agora com vocês, tudo sobre o desfecho de Moke de Garp Para entender o fim de Garp, precisamos entender o começo da sua jornada antes dele se tornar um herói Como isso pode influenciar o futuro da sua trama O feito mais antigo que conhecemos de Garp é sua luta em God Valley contra Rox, Dizzy Beck e os Piratas Rox Lá ele recebeu uma ajuda inusitada, Gol de Roger Mas isso não tira a sua força brutal Derrotar um homem que foi capaz de manter o Kaido, Big Mom, Barba Branca e Shig Todos sob controle, não é pouca coisa Após esses eventos em God Valley, Garp foi aclamado como o herói dos Fuzileiros Navais Título esse que o Garp não gosta muito, afinal ele teve a ajuda de um pirata, o pior de todos E o governo mundial talvez tenha percebido que ter piratas sob o seu controle poderia ajudar a equilibrar as coisas E quem sabe essa aliança entre Roger e Garp tenha inspirado o sistema dos Shichibukais Sim, mas bem, Garp e Roger quase se mataram diversas vezes Uma rivalidade que só não foi superada pelo respeito E isto o coloca em evidência como o homem que batia de frente com aquele que era conhecido como o Rei dos Piratas Após Kaido revelar que com o Haki se pode dominar o mundo Todos passaram a dizer como Roger é extremamente poderoso sem o uso de uma Akuma no Mi Mas na minha opinião só me convenceu mais ainda de que Garp é insuperável Roger era um espadachim usando uma arma de grau suprema chamada Ace Só que Garp usa apenas os seus punhos Sem fruta do diabo, sem espada, sem armas e até onde sabemos sem Haki do Rei Com apenas Haki de armamento e punhos ele era um lutador de nível Roger e Barba Branca no seu auge Apesar que eu acho que o Garp tem sim Haki do Rei Vide aí né, o Luffy, essa coisa genética Mas bem, o Garp estava lutando contra lendas com nada além das suas próprias mãos E eles os chamavam de Garp e o Punho por uma única razão Porque encarar as mãos dele é uma viagem expressa e sem volta para a vida após a morte Garp é o chefe da família mais perigosa de todos os tempos Seu filho é o criminoso mais procurado E o seu neto é o mais durão da pior geração O Yonkou atualmente e futuro Rei Pirata E uma coisa é certa, Garp já lutou contra as maiores forças do mundo de One Piece As frutas mais poderosas, os Hakis mais intensos e as lâminas mais graduadas Somente com Haki se pode conquistar o mundo Mas Garp tem o adicional que a sua força de vontade é condensada em força pura E uma coisa você pode ter certeza Força bruta só não resolve quando é pouca 24 anos antes do início da nossa história O homem conhecido como o Rei dos Piratas, Gold Roger Acabou se entregando à marinha E alguns dias antes da sua execução Ele se encontra com seu maior rival, Garp Roger diz a Garp que ele tem um filho que ainda está para nascer Então ele pede a Garp em que ele confia tanto quanto seus próprios companheiros de equipe Para que ele adote a criança e proteja-o do governo mundial Garp também acredita no que o Roger disse Uma criança não precisa carregar os pecados, os fardos do seu pai Garp então segue em frente e protege Ace da caçada que foi feita pelos fuzileiros navais Tentando extinguir a linhagem de Gold Roger Por que Roger perdiu a Garp e não a Ray Lee, seu grande amigo, para adotar Ace? Porque Ray seria um procurado pela vida toda Ele era parte daquela tripulação que chegou na última ilha e que o governo mundial queria apagar da história O filho de Roger, por mais protegido que estivesse Poderia ter uma infância insalubre, perigosa Com Garp, bom as coisas não foram muito diferentes né Só que a grande escolha de Roger deixar Ace com Garp Foi para que Ace escolhesse se ele seria um marinheiro, um pirata ou um cidadão normal Seria ele que iria decidir Com Garp ele teria uma chance de acontecer isso Roger mesmo não conhecendo Ace Foi talvez o melhor pai aí de toda a série de One Piece ao fazer essa escolha O Garp confia Ace a Dadan e algum tempo depois o Luffy também Ocasionalmente fazendo visitas e esperando moldá-los em futuros fuzileiros navais Mas para o seu desgosto, cada um tem a sua própria razão para se tornar um pirata e desobedecê-lo Mas isto não faz com que Garp os negue, ele continua a derramar o seu amor sobre eles Embora através dos seus punhos Sabemos que Garp é mais do que suficientemente forte para ser um almirante Mas ele negou, ele recusou essa promoção A princípio pensamos que era apenas por conta da liberdade que ele tinha como sendo um vice-almirante Mas agora sabemos que tem um adicional Ele despreza os dragões celestiais e os nobres E recusou uma promoção para evitar servir diretamente sobre eles Então notem que apesar de fazer parte do corpo da marinha Essa parte da sua personalidade ressoa muito com o que Monkey de Dragon busca E em menor medida com o seu próprio neto Monkey de Luffy Mesmo servindo a justiça, ele segue a sua própria moral E sabe que o governo mundial vem arquitetando algo pelas sombras Mesmo que seja pelo equilíbrio do mundo E não concorda com todas as ações que são tomadas por eles Ao longo dos eventos na Grand Line O Garp sempre se diverte com as várias façanhas de Luffy Seja na questão do Crocodile ou contra a CP9 Ou mesmo o soco dado em San Charles, um nobre mundial E até mesmo um ataque em Peldal O Garp está sempre sentado mastigando bolachas, rosquinhas E rindo das notícias e das declarações de Luffy ao mundo E eu quero que vocês guardem esses pequenos detalhes na sua mente Porque ele vai se ligar ao desfecho final de Garp na trama Então, vem a infeliz morte de Ace Se alguém foi afetado por isso tanto quanto Luffy e Barba Branca Foi o próprio Garp Se seu amigo de longa data não segurasse O Garp teria se matado Sakazuki naquele momento Pela primeira vez Garp saiu de fazer vista grossa Para literalmente deixar seu juramento de justiça de lado Quando ele vê Shanks, o ruivo Ele torce o nariz e uma cara de desgosto A notar que o homem que colocou Luffy no caminho De se tornar um pirata estava ali Essa chateação é porque Shanks fez Luffy um pirata E Luffy poderia um dia enfrentar o mesmo destino que Ace encarou E após Marineford, a sua interação com Dadan é realmente de partir do coração O Garp, ele não fala nada com ela Apenas desvia o seu olhar triste para não a encarar Ele sabe que todas as palavras que Dadan estava falando para ele Eram absolutamente verdadeiras Ele sabe que estava errado por não defender Ace E ele se odeia muito por isso Por mais que Marineford fosse um arco de desenvolvimento Em grande parte de personagens como o próprio Luffy Também foi o mesmo para Garp E essa flutuação de caráter É o que torna Garp único nesse mundo Garp é um homem de família Cujas mãos foram amarradas Por suas obrigações para com os fuzileiros navais Sua incapacidade de salvar Ace É algo pelo qual Corrói até hoje E não à toa agora ele está indo resgatar Kobe O herói mundialmente famoso foi incapaz de fazer a escolha certa Garp, fuzileiro naval, venceu Mas Garp, o homem, perdeu Garp agora treina jovens marinheiros iniciantes para serem verdadeiros heróis Isto para mim é muito significativo Porque eu acho que é uma chance de que a marinha em si Acaba implodindo no futuro com a guerra final Uma guerra dentro dos fuzileiros navais Que pode estar reservada para o futuro Ainda mais com a quebra do governo mundial Que deve acontecer em breve com o ataque dos revolucionários O sistema precisa de uma reformulação Esses são os indícios finais de toda a série de One Piece Os dragões celestiais serão destituídos da sua nobreza Porém temos esse ponto Uma facção liderada por Akainu Que pensa em todos os piratas como uma escória E é praticamente um extremista E temos o outro lado Essa facção que ficaria ao lado de Garp e Sengoku Talvez a Sword, talvez Fugitor e Smoker e Kobe fazendo parte dela E a facção de Garp Será o grupo que vai chefiar os fuzileiros navais no final da história Uma facção que não vê todos os piratas como escória E pode realmente manter a ordem e a paz no mundo Já vimos Smoker e Fugitor em desacordo com o sistema do governo mundial O Garp é fundamental não apenas para treinar fisicamente os marinheiros Mas também para que eles fiquem do lado certo da justiça moral ao fim de tudo Garp atualmente tem 79 anos É difícil garantir a sobrevivência de Garp para ver o final da história Querendo ou não, tendo força ou não Ele já é velho e em histórias que seguem os trilhos Shonen Sabemos que esses personagens mais velhos relacionados ao protagonista Geralmente servem de combustível Eles acabam morrendo Isso se intensifica quando você para para olhar Que Garp está indo em direção a Barba Negra Talvez o mais perigoso dentre os Yonkos Garp ainda tem força para lutar contra ele Mas não contra os seus 10 comandantes Eu acho que nesse momento talvez não role esse confronto entre eles É apenas um engolo Talvez seja para Garp se encontrar realmente com a Okiji Que tem uma história no passado A Okiji já disse que devia algo ao Garp Então talvez não role esse confronto Que leve ao fim da vida de Garp Porque eu acho que ele pode estar presente na guerra final Além do mais, Eiichiro Oda gosta bastante dos seus personagens mais velhos Então eu acho que Oda reserva duas coisas para Garp Antes de dar o descanso final ao vovô do Luffy A primeira é que no futuro vai haver um tempo novamente Onde Garp precisa fazer uma escolha dura Ele precisaria escolher entre um caminho Que o levaria a cumprir seu dever como sendo um marinheiro E outro caminho que o levaria a proteger seu neto Luffy A família de sangue dele E desta vez Garp sim escolheria a família ao invés do seu dever E decidiria proteger Luffy E talvez seja assim que ele morra Dessa forma épica dando sua vida para proteger Luffy A mesma frase pode ecoar dos seus lábios Não tenho pena dos criminosos Mas a família é outra história Ou talvez não Talvez Oda reserve a segunda alternativa para Garp Algo que ele não fez em vida Ao fim da série O Luffy pode ter um filho ou uma filha E sabemos o que acontece com os pais do mundo de One Piece Eles sempre deixam seus filhos e partem para o mar em busca de liberdade Caberia então ao punho do amor cuidar mais uma vez dessa criança E quem sabe ele consiga transformar esse garoto em um marinheiro Nem que seja pelo menos em seus sonhos E é isso meus amigos O Garp é um dos meus personagens favoritos E eu sempre digo para vocês que ele e Shanks São dois que tem uma bandeira negra sob suas cabeças As que podem encarar a morte muito por conta Desse combustível que serviria para o Luffy enfrentar o Barba Negra E agora ele colocando realmente o Garp em direção ao Barba Negra É um pouco assustador Porém também sei que o Oda Ele gosta muito dos seus personagens mais velhos Ele demonstra muito respeito Porque esses personagens É uma representação dos idosos lá do Japão E lá no Japão eles tem muito respeito por essas pessoas Muito menos Tem até mangaka famoso Que vai trabalhar cuidando de velhinhos nas horas vagas Lá é insano isso Então eu acho que é uma belíssima homenagem Que o Oda traz para a série Só que o Garp tem que ficar de olho Eu ainda acho que ele vai estar na guerra final E vai tentar pegar esse filho do Luffy com a boa em qualquer Para transformar o marinheiro Seria legal né O que você acha? Garp vai enfrentar o Barba Negra? Pode morrer nesse ponto? Ou ele sobrevive para chegar ao confronto final? Deixe seus pensamentos Quero saber o que você acha Tá bom? É isso Até a próxima Espero por assistir Fui Fui